Fala pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, eu vim trazer para vocês como trocar a luz de teto do Ford Focus da parte dianteira no vídeo anterior a gente viu como trocar o da parte traseira e eu vim trazer aqui para vocês também como trocar a luz de teto da parte dianteira do Ford Focus então primeiro você vai utilizar essa chave de fenda desse tamanho aqui, tamanho pequeno, você vai colocar nessa parte aqui, não tem segredo ao colocar aqui você vai pressionar ela para baixo, pressionar ela para baixo, pronto, ela já vai destravar um lado do outro lado, ó, a mesma coisa, aqui você pode, tem duas formas, você pode tirar ela completa ou tirar só a lente ó, pressionou aqui, aqui você pode, já pressionando aqui também, ó, esse lado, para ele destravar pronto, destravou, aí como eu falo, o problema que você vai ter é sempre a conexão que tem aqui é da fiação aqui do lado, para você tirar a lente, é só você vir aqui e pressionar aqui, a lente sai, ó, é bem simples a lente ela vai sair, que no caso ela possui uma trava, e se você não quiser tirar a luz de teto completa você pode tirar dessa forma aqui, até fazer uma limpeza aqui, que está meio suja ó, ela vai estiar dessa forma aí, eu também vou estiar aplicando aí a manta asfáltica para dar uma claridade maior que como vocês estão vendo aí, como falei no vídeo anterior, ela não possui, ó, lembrando que essas não são de LED depois eu vou estar trocando também por lâmpadas de LED destrava esse lado só que está meio complicado, eu vou dar uma pausa, eu volto já